Pai, como é que é que você falou? Esses aqui tá tudo em estado de nervo? Que preciosidade, ó. Isso é melhor com a virgem, pai. Isso é doido, mano. Quanto que é uma pirâmide dessa? Olha aí, borracha. A chama aqui, um controle de Play 1. E esse aqui é invocado, ó. Esse Super Nintendo tá quanto, amiga? Opa, como é que é a história aí? Acabou de falar que essa mesa aqui é tudo um real? Essa aqui é a melhor. Caramba, mano. Tem alguma coisa por quilo aí, então? Nem ninguém. São 5 horas da manhã. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Se inscreva no canal do Um Colecionador. É perfeito! Gente, chegamos aqui na feira do rolo. Dá um liga aqui, ó. Só emoção forte. Aqui na parte de terra, aqui, ó. Tem pomba morta no chão aqui. Isso é maluco, pai. E bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo, ó. Olha que legal, canalha. Achamos aqui um monte de cartuchinho de Mega e os de Odyssey. Odyssey tá reinando na vida hoje, ó. Olha que legal. Joguinho de Odyssey. O da hora do Odyssey, pra quem não sabe, ele tem tipo esse suporte aqui pra você carregar os cartuchos e tal. Isso aqui é pra você colocar os 5 dedos se você for criança, entendeu? Você vai carregar ele facinho, né? A entrada aqui de cartucho, como é que é, ó. É diferente dos outros, né? Isso aqui é verdadeiro, ó. Tem um monte. E as fitinhas de Mega aqui. Quanto que é o joguinho de Odyssey, pai? Partiu de 30 reais. Partiu de 30 conto. Aí leva tudo por quilo. 50 reais. Por quilo, 50 conto, ó. Tem um pacotão aí, ó. Tem uns de Atari também, ó. Uns de Atari aqui é bem legal também, ó. Galera que curte um Atari aí. Eu vou deixar um card pra vocês aqui do meu último vídeo aqui que eu falei sobre o Atari Flashback 10 da Tectoy, mano. Então já... Clica aí que você vai ver um review legal, ó. Esse aqui... Opa! Esse aqui é o último, ó. O último... É o último. É o Space Joker. É isso mesmo? Olha aí, ó. Olha aí, gente. Balde de pipoca do Thanos, ó. Dos Avengers aqui, ó. Dá um liga. Tem dos dois lados, ó. Dá um liga. Os Vingadores, ó. Dá um liga. Esse é bonitinho, ó. Tem uns bonequinhos ali. Tem um... O que é isso aqui, moça? Isso aqui é... Esse aqui é de fazer... Iogurte. Ah, de fazer iogurte. Tá certo. 10 reais é o mínimo. Tá certo. É, canário. É, canário. Aqui é com controle aqui, ó. De seis botões. Esse aqui é originalzinho aqui, ó. Rapaz, tá pedindo 70 conto. A gente tem aqui um... Opa! New Gel aqui, ó. Esse New Gel aqui já me interessou aqui, ó. Esse aqui eu tô calmo. Controle de New Gel, a gente tem aqui, ó. O controle Aqua Pad, né? Não é Aqua Pad, né? O Aqua Performance. Acho que é assim que se pronuncia. Esse aqui é bonito, hein? Esse é diferenciado. É um iRemote vermelho. Aqui é um controlezinho de Playstation 2. Tudo emplastificadinho, bonitinho. Aqui do Xbox 360 também, né? O que caiu aqui? É um controle de Mega? Ó, um controlezinho de Mega. Esse aqui é um VR especial do Mega. Esse aqui eu não tenho, não, na coleção. Esse é diferenciado, né? Tem mais o que aqui? Tem um... Tem um azul aqui, ó. Esse azul é bonito. Esse é o do 64, ó. Ó, direcional tá mais macio que a Virgem, pai. Cê é doido. E os controles variam, né? Desde 70 reais até o infinito. Ó, esse de Play 1, mano. A pegada é linda, mano. Ó, tá com a borrachinha aqui, ó. Tá macio, pai. Cê é doido, ó. Olha aí, gente, ó. Dragãozinho invocado aqui na Feira do Rolo, ó. Chuta quanto que é um dragãozinho desse aqui, ó. Rapaz, tá pedindo 15 conto, ó. Não dá nada, pai. Ó que da hora, gente. Chegamos aqui, ó. Acabamos de encontrar aqui um Meguinha. Três na caixa, tal. E aí a gente encontrou ali, ó. Um Super Nintendo com um Final Fantasy, né? Uma outra fitinha, fonte original, né? Aqui a gente tem o quê, ó? É um HD de 1TB. 1.000 GB, né? Olha que legal, ó. HD de 1.000 GB. Esse Super Nintendo tá quanto, amiga? 400. 400, ó. 400 reais aqui o Super Nintendo aqui. A gente tem aqui alguns outros joguinhos aqui de Nintendo Wii. Tem aqui uns joguinhos de Xbox, PS4, Xbox 360 ali, ó. Ali, opa, ó que legal. Ali a gente tem um Xbox 360. Esse aqui tá com uma skin bem legal aqui. Que jogo que é essa skin? Acho que é The Witcher, não dá pra ver, tá de lado ali. Skins. Gears. Gears of War. Gears of War. Aqui um normal. E não dá nada. Ô, Borracha. A fome tava tanta que eu esqueci até de filmar o pastel, mano. Já se inscreve aí no canal e deixa esse like aqui, ó. Pastelzinho do Márcio é o melhor da feira aqui de Opaço. Não é não, Márcio? Manda um salve aí pra rapaziada aí, ó. Uh! Inscrito do canal tem desconto aqui, né, Márcio? Opa, olha aí, ó. Pastel do Márcio aqui, ó. Praça 8 de Guarulhos. Olha o tamanho do kibit isso aí, mano. Isso é maluco, velho. Olha aí, Borracha. A chama aqui, um controle de Play 1. E esse aqui é invocado, ó. Esse aqui se aperta, acende um monte de luzinha. Da Kodiak. Esse mesmo? É Kodiak. Kodiak. E o da hora é que ele tem um botão turbo debaixo dele, mano. Esse é o primeiro controle que eu vejo que tem um design assim, ó. Quanto que é um desse aqui? Esse daqui é R$25. Ah, R$25. Tá barato, não tá? E esse tá ok, né? Tá ok. Esse tá ok. Alguns que estão no site vai testar pra ficar misturando depois, né? Tá certo. Aí tem aqui uns controlezinhos de Play 2. Tem um Up. Tem um PvP. Esse aqui é um clone de PS Vita? De PSP? Quanto que é um clanezinho desse aí? R$30. R$30. Só que tá R$30 só de raiva. Tá aí, ó. Agora, esse aqui também é da hora, hein, mano? Vai pra Play 3 e... Olha aí, ó. Só que tá todo enroladinho, não dá pra ver legal, mas... Pode enrolar, sim. Não, não, não. Não vai assim mesmo. Só que o visual dele é assim... Ai, se eu colecionasse controle de Playstation, se eu colecionasse Play 2. Se eu colecionasse Play, eu tava enrolado, mano. De Mega já tem muita coisa. E esse Xbox aqui, ó? Esse daí tá sempre... Tá funcionando certinho? Tá dando a... Ele liga... Ele liga... E o afante desarma. Ah, ele liga... E o afante vermelho não dá nada. Funciona, mas precisa arrumar. É. É aquele velho desvermelho, aquele que o pessoal fala que já não arruma mais, né? Tá certo. Aqui a gente tem uns DVDzinhos. O afante deve estar em curto, hein. Aí ele tem um webcam ali. Opa, um Logitech aqui, ó. E esse controle, esse volante aqui, tá quanto? Ele tá 100. 100 quanto? Só que tá 100 e só de raiva. Do Nintendo Wii. Tá tudo lacrado, ó. Tá lacrado ainda. Funcionando certinho. Três anos de garantia. É. Eu nunca fui aberto, ó. Tá certo, ó. Olha aqui, canária. Achamos uns brinquedinhos aqui, ó. De qualidade. É muamba de qualidade, né, pai? Olha aqui, ó. Opa, como é que é a história aí? Acabou de falar que essa mesa aqui é tudo R$1? Essa aqui é a mesma. Caramba, mano. Tem alguma coisa por quilo aí, então? Tem. Olha, ó. Minigame do Max Steel, R$1 também, aqui, ó. Uns mesinhas ali. Uma bola de... Parece um míssil ali. E esses bonecos aqui, invocados aqui, tá quanto? Tá R$35. R$35? São os vilões, né, do Max Steel, né? Ó, os vilões do Max Steel, R$35, assim, ó. E aí a gente encontra aqui também, aqui, ó. Uns outros brinquedinhos, ó. Que legal. R$2. R$2, ó. Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, isso? É, pô. É tudo mais barato? Vamos estar na promoção. Na promoção, R$2, ó. Semana de pagamento é foda, né, pai? Passou o feriado aí. Passou o feriado, o pessoal tá vendendo tudo, tá queimando tudo, é R$1, R$2, ó. Isso aqui eu achei interessante, ó. Isso aqui, opa. Olha que brinquedinho invocado. Isso aqui é a boca do bicho. Deixa eu colocar pra vocês verem, ó. Isso aqui é... Opa. Isso aqui é pra você sonhar com isso aqui. Semana que vem você vai comentar. Caramba, eu sonhei com esse bicho aí, colecionador. E não dá nada, pai. Então tá aí, ó. R$35, conta aqui, garantia de 3 anos, né? Todo articulado. Com certeza. E essa máscara aqui? Isso aqui é uma máscara? É. Uma máscara do Hulk aqui, ó. Não dá nada. Já deixa o like aí nessa máscara, pai. Ó, gente. Dá um liga, ó. Ó que bagulho da hora, mano. Essa pirâmide aqui, ó. Ela parece que ela é feita com reciclagem. Ela tem várias camadas. Patrão, essa pirâmide ela é feita do quê? Nem você sabe. Mas reciclagem que tem lá dentro? Tem tipo uns cobre. Quanto que é uma pirâmide dessa? R$30,00? R$30,00. R$300,00? Olha aí, só de R$300,00, só de raiva. Tem uma outra pequenininha aqui, ó. O elefantinho tá com... R$30,00. R$25,00 o elefantinho, ó. Pô, essa pirâmide aqui é invocada. O material dela... Nossa, é pes... Não é pesado, é pesado. Não vou pegar, não. Material dela, você sabe? Material dela, você não sabe, não, né? Pô, mas essa é bonita, hein, mano. O da hora é que ela tem uns acabamentos aqui, ó. Sei lá que pedra que é. Ou se é ferro. É metal. É, tem vários metais, né? Tem pedras, metais. Aqui tem um outro ferrinho aqui, ó. Esse aqui é diferenciado. E aqui tá um elefantinho, ó. Olha aqui, pai. Como é que é que você falou? Esses aqui tá tudo em estado de nervo? Nintendo Wii Fit Plus na caixa no estado de nervo. Quanto que tá isso aqui, pai? No estado de nervo? No estado de nervo, cem reais. Cem reais? Mas o que tá acontecendo aqui? É shopping aqui? Posso perder a oportunidade. Isso aqui é o quê? Vai vir junto com um ano de Smart Fit grátis? Na academia? Não dá nada, pai. Cê é doido. Tudo no estado de nervo, é isso? Tudo bem. Aí. Traduz aí, gente. O que que significa? E aqui a gente tem aqui, ó, uns DVD por quilo. Como é que é? Esse aí é... Cê vai carregar esse peso pra casa de volta, né? Esse é do Macaco Samurai. Esse é do Macaco Samurai, esse aí, ó. É. Opa, Assassin's Creed. Irmandade. Grupo Assassino, Irmandade. Quanto que é esse aí, esse livro aí? Pra assassinar? É. Quanto que é esse? Pra não ser preço. Caramba, mano. O cara fica o dia todo aqui, debaixo do sol quente. Na verdade, a gente tá debaixo da banquinha agora, né? E não sabe quanto tá o preço do livro, gente. É pra aplaudir de pé, mano. O Macaco Samurai não vem cuidar da banca, pô. Aí, ó. E aí, eles tem uns Naruto, tem uns Pokémon ali, tem uns esqueminha sujo. Não, não, os Naruto só foi de sujo. Esse controle do Play 4 também tá no estado de nervo? É isso aí, tá ligado, mano. Liga, mas não funciona, é isso? Eu não sei o que é isso. Funciona, mas tem que arrumar. Olha aí, ó. Ó, Borracha. Estamos eu aqui de novo agora. A gente vai visitar a melhor banquinha da feira. A banquinha do Rodrigão, pai. Cê é doido? Salve, salve, Rodrigão. Salve. Bom dia pra nós aí, ó. Bom dia aí. Rodrigão, tem o quê de 5 contas aí pra nós? Ah, tem bonequinhos, velho. Não, esses bonequinhos velhos eu já filmei. Ô, rapaz, olha só. Que preciosidade, ó. Isso é melhor que uma virgem, pai. Cê é doido, mano. Olha só. Game Cube. Prata. Bonito. Esse é o original. Esse é... Cê comprou. Nota fiscal. E tudo. Comprei do mercado livre. Comprei do mercado... Funciona esse aqui, Rodrigão? Funciona. Quanto que é esse Game Cube aqui? Quinhentos. Quinhentos? Mas o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Quinhentos conto isso aqui, Rodrigão? Foi cento e vinte pra colocar o seu chaveamento aqui, ó. Ah, mas pra que chaveamento, pai? Porque é japonês, velho. Ah, caramba. Quinhentos conto aqui, ó. Um Game Cube. Garantia de três anos. É isso, Rodrigão? Três meses, ó. Três meses, pelo menos. O mesmo ioiô roubado na semana passada aqui, ó. Ó, toma de brinde. Ganhamos o ioiô, filho. Não dá nada, pai. E, ó, tô falando pra vocês, pai, que a banqueta do Rodrigão é a melhor da feira. Olha aí, ó. PSGô. Pequenininho. Que não funciona. Funciona. Funciona esse aqui? Você tá jogando Tekking of Fire, tem... Rapaz, quem que joga Tekking num PSP, mano? Quanto que é um desse aqui, Rodrigão? Esse é 350. 350? Mas você é maluco, é? Você tem esse problema mesmo? É, tem. Caramba. Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Não dá nada, pai. 350 PSP, gol. Olha aí, borracha. Aqui, ó. O Eduardo, ó. O Edu da perua. Salve, Edu. Manda um salve, rapaziada, aí, ó. Brigadão aí, Edu. Presenteou eu aqui com um chapolim aqui, ó. E esse aqui é um carrinho, mano. Esse aqui é invocado, velho, ó. É um carrinho, né? A parte de baixo aqui você coloca, monta em cima aqui, ó. Funciona álcool, a diesel, né? Tudo mais, né? Já vem com licenciamento pago esse aqui? Olha aí, ó. Não dá nada, pai. Para mais conteúdo de qualidade como este, GameCube com preço de lançamento ou chapolim colorado, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Não contavam com minha astúcia.